E você não me atende Te mando mensagem, você me chamiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Dez e mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz a chá só pra minha mesa Ei, que céu vivo Meu patrão tem o cabelo Patrocinador oficial Já posso de bebida Mais vida Esse não vai E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você me chamiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Dez e mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz a chá só pra minha mesa Isso é pegar a dor Isso é marajosa do jacuado HF Produções Gravando tudo Tava tudo bem Eu ia bater na cena Era o último boi Quando limpo o lado Quase caí do cavalo E veja só como foi Aí pôs zero boi Agora com meu filho Perdi que a namorada Pra um vaqueiro rico Aí pôs zero boi Agora com meu filho Perdi que a namorada Pra um vaqueiro rico Tava tudo bem Eu ia bater na cena Era o último boi Quando limpo o lado Quase caí do cavalo E veja só como foi Aí pôs zero boi Agora com meu filho Perdi que a namorada Pra um vaqueiro rico Aí pôs zero boi Agora com meu filho Perdi que a namorada Pra um vaqueiro rico Tava que já me passei Mas o pior foi Ficar sem você Até meu cavalo é fiel Viver em dividir Com o lado de motel Até meu cavalo é fiel Viver em dividir Com o lado de motel Até meu cavalo é fiel Viver em dividir Com o lado de motel Até meu cavalo é fiel Viver em dividir Com o lado de motel Não tava tudo bem, eu ia fazer a sua lugar Era um motivo por mim Todo reculado, quase caindo o cavalo Perdi minha namorada pra um vaqueiro rir A vaqueja não fez fazer, mas o pior foi ficar sem você Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Eu só preciso de um copo de uísse, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma louca qualquer pra mim beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos se vê de uma andada, não amém, que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro, deixando como nunca me beijou Sentir meu coração querer voar Sentir meu coração querer voar fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísse, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma louca qualquer pra mim beijar Eu só preciso de um copo de uísse, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma louca qualquer pra mim beijar Chama a galera, vem papai Chama a galera, vem papai Tô mediciana, mas ele vai tocar, hein Tô amigo Laurinho, de fitiona E aí, a parede é estourada, hein Eu não imaginava te encontrar com outro coelho na rua Nem muito menos viver de uma andada com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro, deixando como nunca me beijou Sentir meu coração querer voar fora do peito, nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísse, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma louca qualquer pra mim beijar Eu só preciso de um copo de uísse, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma louca qualquer pra mim beijar Chama a jantar do ser claro, isso é forma de pegar a lua Chegou mais um sucesso? É isso aí galera, chegando mais um sucesso ao vivo aqui, meu filho E essa leva aí, especialmente para lá de palco do céu, meu patrão rio Vai se abraçar você, meu irmão Alô, Martinho do Sembrando, com um abraço, barão Chegou mais um, meu filho Estranho 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 E toda uma patejada Eu não sei se diferente não, é estranho Toda vaquejada, eu não sei se diferente não, é estranho Toda vaquejada, eu não sei se diferente não, é estranho Meu paretão é estranho, o meu pé é estranho, o meu cabelo é estranho Eu deixo estourar, o volume é estranho, o cara é estranho Todo final de semana ela deixou barrar E diferente não, é estranho Toda vaquejada, eu não sei se diferente não, é estranho Toda vaquejada, eu não sei se diferente não, é estranho Toda vaquejada, eu não sei se diferente não, é estranho Toda vaquejada, eu não sei se diferente não, é estranho Toda vaquejada, eu não sei se diferente não, é estranho Sou meu padrão E o que é bom pra nações Tá bom de tudo Meu padrão de jovens Eu vou separar Meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar .... Minha quatro Minha nossa bandera é Estranho Minha casa é sexta Minha carnaval Minha 파io Minha cadeira é Minha acreira é Minha terra é Minha доллар Minha casa Minha casa é Minha casa é Minha pequena Minha cannabis Minha dzieci Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto